Então a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar a laringe e como é o exercício número 1 para você baixar a laringe? Boceja aqui. Dá uma bocejada. Esse é o exercício número 1. Na hora que você boceja, sua laringe baixa. Quando você faz isso. Então, repita. Tente simular um bocejo. Se você bocejar nessa hora, melhor ainda porque você já vai estar pegando a técnica pura, o bocejo puro. Então, o que acontece? A minha laringe está baixando. Então eu vou manter essa minha flexibilidade de baixar a laringe e voltar ao normal, certo? Baixar e voltar. Baixar e voltar. Não sei se está dando para perceber. A minha laringe começa a baixar. Então, isso aqui é essa movimentação que a gente vai buscar. Como é que a gente vai fazer para buscar essa movimentação? Existem várias técnicas, tá certo? Eu vou... Três. Três técnicas aqui para vocês. Eu falei que eu ia passar tudo, então eu vou passar tudo. Negócio de esconder o ouro. Não, não tem isso. Vamos lá. Primeira coisa. Fale a letra A. A com acentos em circunflexo. A. A de âmago. Âmago. Fale aí. A. Quando você fala, faz esse ã, a sua laringe automaticamente baixa. Por quê? O seu palato mole, céu da boca lá de trás, que lá a partezinha lá de trás, ele sobe. Quando ele sobe, a laringe desce automaticamente. Um sobe e o outro desce. Então, se você não sabe o que é palato mole, encosta a sua língua no céu da boca e leve até atrás, até sentir uma partezinha molinha. Essa partezinha molinha é o palato mole. O palato é o céu da boca e tem o duro, que é o da frente, o céu da boca, e o mole que é o lá de trás, certo? Só contextualizando. Então, quando você levanta o palato mole, falando ã, a letra ã, a vogal ã, a sua laringe ela desce automaticamente. Então, ã, ã, âmago, âmago. Perceba, âmago, que a sua laringe está começando a baixar. Então, é essa a ideia que eu quero que vocês façam. Então, eu quero que vocês pensem no que o corpo de você está fazendo para baixar a laringe e eu quero que você, aos poucos, comece a baixar a sua laringe de forma natural. Então, ã, ã, âmago, âmago, âmago. E pegue na sua laringe mesmo, sinta ela baixando, tá certo? O segundo exercício que eu quero que você faça, que são exercícios rápidos, que você vai treinando no dia a dia. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste mais uma vez para você pegar essas informações, tá certo? O próximo exercício é um exercício de sucção. Se você tiver um canudinho, melhor ainda, né? Se você não tiver, não tem problema. Você vai simular que está sugando. As palavras estão saindo, hoje eu estou meio perdido. Então, você vai simular que você está sugando algo. Só que você não vai sugar botando força. A partir do momento que você bota força, o que acontece com a sua garganta? Ela prende, tá certo? Eu não quero prender a garganta, eu quero que ela fique solta, tá certo? Então, imagina que você está inspirando pela boca um ar quente. Imagina isso aí, certo? Enquanto você está fazendo exercício. Lembra sempre que cantar também tem a ver com sensações. A gente saber das sensações, tá certo? Então, isso que a gente está fazendo, gente, pode parecer bobinho, pode parecer besta, mas isso faz total diferença. Porque a gente está trabalhando uma musculatura aqui na nossa laringe que é responsável pelas notas agudas. Então, como é que você quer cantar as notas agudas, mas não quer trabalhar o músculo que faz as notas agudas acontecerem de forma mais fácil? É a mesma coisa que eu querer... Deixa eu ver... Fazer um bolo e não usar farinha. É, fazer um bolo e não usar farinha. É a mesma coisa. Eu vou fazer um bolo e não vou usar farinha. Ah, mas... Não, você tem que treinar o exercício, tá certo? Quando você baixa a sua laringe, Você está exercitando essa musculatura. Estácio, que musculatura é essa? Para quem gosta de pesquisar nomes e tudo mais, a gente está estudando, a gente está trabalhando com a musculatura cricotireoide. Meu Deus, estácio, é um nome muito grande, inconstitucionalissimamente. Não precisa se preocupar. Músculo CT. Mas eu não quero saber de músculo. Também não tem problema. O importante é que você precisa trabalhar baixar a laringe, tá certo? E esse movimento de baixar a laringe não é baixar a laringe. Eu não estou baixando de verdade. Ele é um movimento de báscula, né? É um movimento... Eu não estou baixando. Eu estou movimentando para cima e para baixo. Imagina que é um basculante, aquela janela de basculante, né? Que ela vai para cima e vai para baixo. É a mesma coisa que acontece aqui com a nossa garganta, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Exercício 3. Então, recapitulando. Exercício 1, bocejo, né? A ideia de bocejar para você baixar a sua laringe. Exercício 2 é a sucção. Você treinar, se você tiver um canudinho de preferência, você vai conseguir treinar a sua... baixar a sua laringe. Aí tem o 2.1, né? Que você falar o âmago. Â, Â. A vogal Â. Ou Ê, Ê, Ê. Mas não é Ê, Ê. Não é isso. Ê, 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 Ê. Imagina que você está debochando de alguém. Deixa o espírito da 5ª série entrar em você. É essa a ideia mesmo. Você realmente perceber o que está acontecendo com o seu corpo. Então, aí viemos para o exercício 3. Que é o exercício para prender. O que é prender? Eu vou prender, eu vou segurar a minha laringe lá embaixo. Então, eu descobri como baixar a laringe. Só baixar. Só essa movimentação. Baixei, voltei. Baixei, voltei. Agora eu vou prender, né? Vou segurar a minha laringe lá embaixo. Então, o que é que eu vou fazer? Contar de 1 até 10 mentalmente. Vou baixar a minha laringe, certo? E vou voltar, vou relaxar um pouquinho. Beleza? Esse é o exercício. Vou baixar a laringe, segurar e vou soltar um pouquinho. Muito cuidado, muito cuidado com esse tipo de exercício. Toda vez que você sentir uma pressão na sua garganta, uma força de estrangulamento na sua garganta, né? A sua garganta se apertando, você tem que parar o exercício e fazer de novo. Você está fazendo da forma errada. Nenhum exercício vai fazer com que a sua garganta aperte. Esse exercício, ele é o contrário. Você vai expandir a garganta. Você vai abrir a sua garganta, certo? Para fazer isso, se você observar o que a sua língua está fazendo, deixa a sua língua solta, que às vezes a língua, ela trava. Olha aqui, a sua garganta. A língua trava e faz com que a garganta trave. Então, muito cuidado com a sua língua. A língua, muitas vezes, faz com que a nossa garganta fique travada, fique presa. Então, muito cuidado com a sua língua, tá certo? Então, baixei a laringe. Cuidado com a língua, a língua tem que estar solta. E volto. Beleza? Então, é essa a ideia. Tanto é que se você for falar com a laringe baixa, for falar com a laringe baixa, sua voz vai sair nesse formato. Formato de flow phonation. Baixa fonação. Eu estou falando com a minha voz em baixo. Minha voz normal, minha voz de canto e a voz em baixo. Flow phonation. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres, independente da sua classificação vocal. Tá certo? Então... Então... Tchau, tchau.